Tô na balada com as amiguinhas Chegou no meu ouvido que tu foi a escolhida Pode parar com essa causada De falar pra geral que tu virou minha namorada Se iludiu num falso sentimento Se tu se apegou, princesa eu só lamento Foi só uma noite pra nós se divertir Não quero nem saber se tu fica pensando em mim Peraí! Aí mulher, para com isso Deixa de acaô que eu não quero compromisso Sem esse romantismo, senão tu mete o pé Deita na minha cama, se é sexo que você quer Por quê? Aí mulher, para com isso Deixa de acaô que eu não quero compromisso Sem esse romantismo, senão tu mete o pé Deita na minha cama, se é sexo que você quer Desse jeito, bandida Tô na balada com as amiguinhas Chegou no meu ouvido que tu foi a escolhida Pode parar com essa causada De falar pra geral que tu virou minha namorada Se iludiu num falso sentimento Se tu se apegou, princesa eu só lamento Foi só uma noite pra nós se divertir Não quero nem saber se tu fica pensando em mim Peraí! Aí mulher, para com isso Deixa de acaô que eu não quero compromisso Sem esse romantismo, senão tu mete o pé Deita na minha cama, se é sexo que você quer Por quê? Aí mulher, para com isso Deixa de acaô que eu não quero compromisso Tem esse romantismo, senão tu mete o pé Deita na minha cama, se é sexo que você quer Desse jeito, bandida!